Oi galera, e no vídeo de hoje eu vou desenhar o eufrazinho de lentões. Aqui não é para o eufrazinho, aqui tá material que eu vou utilizar. Pode ver como vai ficar aqui o meu eufrazinho. Aqui não é para começar a desenhar o eufrazinho, que tá bem aqui, né? Eu vou fazer essa parte bem aqui. Não é dúvida deles, faço essa parte aqui. E selo. Aqui vai tendo bem assim, né? E agora eu faço essa parte aqui, né? Do narizinho. Bem assim. Pessoal, vou colocar mais para cá. Ficando bem assim. Agora aqui, né? Eu vou e faço essa parte bem aqui. E puxo essa parte aqui, né? Ficando bem assim, essa parte aqui, né? Do outro narizinho aqui. Deixando bem assim. Deixa eu só ajeitar aqui na narizinho aqui, né? É maior desse jeito aqui. Bem assim, né? E agora aqui, né? Você vai... E faz essa parte bem aqui. Né? Direito do eufrazinho. Bem bem aqui. Assim, né? Essa parte aqui, você vai fazer essa outra parte aqui. E faz essa outra parte aqui, bem assim. Aqui, eu fiz essa parte aqui, né? Do eufrazinho. E agora aqui, continuando a fazer, né? Eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou fazer essa parte aqui. Deixa eu fazer essa parte aqui. Desse pivadeiro aqui. Ela vai começar por aqui, né? Bem assim. Aqui também, assim. Ficando bem assim. Agora aqui, eu já fiz essa parte aqui. De ela aqui, né? Agora eu vou fazer essa outra parte dela aqui. Né? Bem... Assim, ficando de jeito aqui, né? Agora eu vou puxar essa parte aqui. Então, eu vou fazer essa parte aqui, né? Do eufrazinho. Essa outra aqui. E essa outra bem aqui. Agora, né? Eu vou fazer essa parte aqui. Do cinto dele, né? Ficando bem assim. Puxa essa parte aqui, né? Puxa essa parte bem aqui, assim. Aqui, né? Deixa eu fazer essa parte aqui. Do eufrazinho. Agora, eu vou fazer essa parte aqui, né? Então, eu vou fazer essa parte aqui. Muito bem assim. Essa parte aqui também. Agora, essa outra parte aqui. Do eufrazinho. Puxa essa parte aqui. Ficando bem assim. Já fiz também essas partes aqui, né? Do eufrazinho. E agora que eu faço Eu vou fazer essa parte aqui, né Vou dar a botadeira aqui, essa parte dele Essa outra aqui Bem, assim, né Agora eu faço a parte aqui da orelha dele Aqui Bem assim E agora aqui, né Eu vou fazer essa parte aqui Essa outra aqui, né E agora aqui, né Já chegando ao fim Eu vou, né Eu vou e faço essa parte aqui, né Do frasinho Bem aqui Puxo essa outra parte aqui dele Ficando bem assim, né Aqui eu já comecei a fazer essa parte aqui da mandeira Vou finalizar E aqui Por fim, eu faço essa outra parte aqui da mandeira Ficando Bem assim Aqui E essa outra parte aqui É bem assim E pronto Bem assim Ficou aqui Eu vou fazer aqui De long tunis E agora aqui E agora aqui, né Pra começar a pintar Pra começar a pintar aqui Essa parte aqui dela aqui, né É de laranja Essa parte aqui, né Já pode vir aqui É de laranja E agora aqui Nessa parte aqui dela aqui É de vermelho Agora aqui, né Essa parte aqui Né de dela aqui E a mão dela aqui São tudo aqui de beijo E agora aqui, né Essa parte aqui dela aqui É de amarela Essa parte aqui Essa parte aqui dela também É de amarelo Aqui a gente vai pedir essa parte aqui, né De verde escuro E agora aqui Essa parte aqui dela aqui É de preto E aqui também É de preto E agora aqui Nessa parte aqui Também de beijo Só que é mais caro Do que essa aqui Que eu pintei A mão dele E lanice E agora aqui Por fim Nessa parte aqui Nessa parte aqui Da calça dela aqui É de azul E pronto E assim ficou Aquilo eu fazendo aqui De lantunas E esse foi o vídeo de galera Se gostou de me deixe o like Se inscreva no canal E não se esqueça De ativar o sininho De as notificações Pra perder o vídeo do canal E até a próxima Tchau